Eu quero explicar todos os modos mais indo pra fazer o arco da gaiola, o arco não, o... Fazer a furação, ok? Essa aqui é a peça que eu vou colocar no nosso arco, ok? Eu não postei vídeo mais pra frente porque falta de tempo e também, sei lá, tava travando muito, assim por diante. Fiz três vídeos e todos deles deu lag. Mas vamos lá, pra não perder muito tempo, tá aqui, ó. Aqui tá com cinco milímetros essa peça aqui. A fresa que tá colocada nessa trifiladeira aqui tá com quatro milímetros, ok? A gala que eu vou tentar fazer naquele arco, que tá ainda com cinco, às vezes eu boto ele pra quatro, é uma de quatro milímetros, beleza? Vamos lá. Pra fazer essa furação aqui, ó. Aqui tá furado. Não dá pra focar muito, tá aí, ó. Tá furado aqui, ó. Aí, ó. Fica quase transparente. Pra fazer essa furação, eu não... Eu posso fazer de duas formas. Marcar ela primeiro, ok? Vou pegar aqui um aqui. Marcar ela primeiro, o jeito que eu fiz nessa daqui, e furar ela. Só que na hora de terfilar, como a guia aqui, eu não consegui deixar a linha 100% ainda, linheira, pra cortar todos os dados tudo igual, aí fica mais difícil. Aí, na hora que você vai comer ali, muitas vezes, come aonde não é pra comer, ok? Tem esse caso aí, tudo centralizado. Pra isso, necessita de mais tempo de eu mexer nela. Mas é simples. Outra furação. Vou começar logo pra aqui lá. Você daqui logo. Oxe, tá ligado não? Tá não. Vou ligar aqui. Vamos lá pra furação. Pronto. Aqui eu trifilei. Ó, você vê? Na trifiladeira é bom você trifilar pra você fazer galá com mais acabamento, mais bonito, mais trabalhado e tudo mais, ok? Que é o que eu tô fazendo, pra adiantar bastante o meu serviço. Aquela trifiladeirazinha de mão que eu fiz, que você viu, muito demais. No começo, pra quem tá começando, não tem dinheiro pra comprar maquinário pesado e tudo mais, é bom fazer aqueles caseirosinho, né? Mas quando você vai ficando mais profissional no trabalho, é bom você tá investindo, ok? É o que eu tô fazendo. Todo ano eu tô investindo em alguma maquinária diferenciada. Vamos pro restante do vídeo. Essa furação, pessoal, isso vai ser uma coisinha bem simples agora. Eu não vou marcar, ok? Eu vou só simplesmente... Já tá ligado ali na tomada e tudo mais, ó. Vou ligar aqui, ó. Ok? E aqui, ó. Eu tenho essa peça aqui, beleza? Já tá totalmente marcada, ó. Não sei se tá... Ó, focou agora. Pera aí, ó. E aqui no finalzinho dela, eu botei um barradorzinho, ó. Barrei. Pra peça sair logo tudo alinhado, do começo ao fim. Aqui, ó. Eu tenho essa peça que ela é maior, que é essa daqui, ó. Ela é maior, ok? Justamente pra quando eu for fazer o encerramento, já serro logo por ela, logo. E aqui vai ser simples. Aqui eu vou fazer um furo primeiro. Vamos lá. Fiz um furo, ó. Ok? E desse furo que eu fiz, eu vou botar um pedaço de fibra. Pra travar ela, pra ela não girar, ok? Essa dica aqui, quem me deu essa dica aqui, foi meu amigo Lucas aí, ok? Do grupo Artes e Gaiola. Arte reciclada. Eu tô no grupo, nem me lembro do grupo, ó. Eita, assim vai. Vamos lá, fazer a furação. Não leva a mão, não. Deixa eu olhar a cara no fundo aí, porque a cara diz que tá passando agora. O segredo aqui é furando devagar. Nunca vá com pressa demais, porque você pode fazer a peça subir ou descer, ok? Ah, e um indico bom também, pessoal. É, se você for fazer furação, uma beirazinha fina assim, faça devagar. Foi isso que um amigo Lucas disse também, né? E, pra falar a verdade, ele tava certo. E também, conta também se a tua broca tiver... Bem amolada. E se ela tiver cega, vocês vão ver o que é, o que é sofrimento. Eu vou fazer uma peça a mais, que pode ser essa que eu tô fazendo ali, e ela quebrar. Eu acho que nesse exato momento, ele já deve estar travando já. Então, vamos lá. Terminei de furar, ok? Terminei de furar, ok? Eu vou levar na tico-tico ali, do jeito que tá aqui mesmo, já toro, ok? Ou então, até não sair, se você não tivesse a tico-tico de bancária. Eu já torei, ó. Ok, ó. Ficou bem rentezinha. E agora eu tô fazendo uma coisa aqui, que eu acho que... Até o luxo, talvez, vai achar isso diferenciado. Se tiver a gente se rir, ok? Ó. Que aqui eu percebi uma coisa. Posso lixar essa peça aqui, fora dessa guia, é doído, meu filho. E muito. Aí, o que é que eu pensei? Pensei não, que eu fiz aqui na hora e deu certo. Eu boto ela aqui, ó. Travo ela em algum lugar. E lixo. Se eu for lixar normalmente na mão, aqui, como essa madeira que é madeirazinha branca, que eu utilizo muito aqui como... Bem, pallet. Bem, material de pallet. Mas, vocês viram ali que é o que filou bem, viu? Não deixou muita marca na madeira, não deixou muitas riscas. As riscas que existe dela, é da madeira mesmo, ok? Ó, não vai dar certo ponto pra ver aí no vídeo aí, mas... Vamos lá, eu tiro aqui, tiro o pino, giro pro outro lado, coloco novamente, ok? Essa é uma marcação de furação diferenciada, ok, pessoal? Vocês podem estar fazendo até do jeito que vocês fizerem normalmente aí. Eu botei essa moda aqui porque foi o que me indicaram, e eu percebi também que ela centraliza um pouquinho. Se for pra trifilar e tudo mais na trifiladeira, dá pra quebrar. Principalmente que essa madeira aqui é 4 milímetros, ok? É que aqui eu não tô com o parrifintro aqui, tá? Na caixa ali. Mas tomara que dê certo. Aqui é a primeira vez que eu tô fazendo essa galó de 4 milímetros. Primeira vez, a de 5 eu já fiz. Eu não postei pra vocês porque eu tava aprendendo. E quando tô aprendendo assim, a raridade eu gravo. Mas, tá aqui, ó. Essa é a marcação, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Essa é a marcação daqui, ó. Ok? Aí eu tiro aqui, e vamos ver se lá na outra ponta vai dar a mesma marcação. Se não der, eu acho que é erro de sincronização. Não deu, ó. Aqui é só erro de sincronização, pra eu não sincronizar os buracos nem os furos. Ó. São erros de nada, ó. Ajeitar aqui, ó. Aqui, como é a primeira que eu tô fazendo, eu tô fazendo pra uma risca de uma galó que já tinha. Que não é o certo. Mas, se vocês for fazer isso aqui, vocês marquem a ponta que vocês fizeram, ok? Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, de marcação. Porque quando eu vou apregar a gaiola, eu organizo logo as traves que é pra ser furada. Que vai ser alinhada, ok? Aí eu junto todos os furos, olha quais são os que estão sincronizados. E coloca na gaiola. E esta é a furação que eu tô utilizando na gaiola que eu botar no arco, ok? E o arco, pra quem não viu ainda, Ele tá aqui de trás de fibras e arames e coisa mais ali, ó. Vou ver se dá pra mostrar ali, peraí. É porque o pedestal aqui, pessoal, não é dos melhores, ok? Mas tá ali, ó. O arco aqui, ó. É um arco de cedro. Madeira escura. Que já recebeu a madeira branca. Ele aqui tá com seis. Mas eu vou deixar ele aqui assim com quatro, ok? Ele mais finozinho aqui um pouco. E vamos ver o que é que dá isso aí. Primeira vez... E lembrando, pessoal. Primeira vez que eu tô fazendo isso aí, ok? Tô fazendo o prego também. Pessoal, tinha até falado aí pra eu fazer no prego. Eu fiz uma aqui, ó. Outra aqui, normalmente. Tá aqui ela aqui, ó. Ok? Fiz ela no prego. Só que ela veio com esses erroszinhos aqui, ó. Beleza? Aí esse erroszinho aqui, eu tenho lascada e pó de madeira. Lixar. E bastante pó de madeira. Madeira, que diga. Madeira não, madeira. Aí aqui embaixo eu ia fazer um desenhozinho de tipo uma sainha. Uma correntezinha aqui. Só que eu tô pensando direito o que é que eu vou fazer primeiro. Pra não sair nada errado. Beleza? É isso aí. E se der certo, eu vou estar postando essa gaiola aí lá pra frente. Lá em alguns pedaços dela. Porque deu algumas coisas erradas no meio. Sei lá, travou. Várias outras coisas também. Beleza? Mas é isso aí. Quem gostou aí da furação da gaiola? Da gaiola? É. Furação da peça da gaiola. Tá aqui, ó. Das peçazinhas finas, ok? Essa daqui, eu já fiz ela e já lixei, ok? Tá aqui, ó. E essas outras aqui, foi as que eu vou lixar agora. Beleza? Você pode ver a diferença aqui, ó. Cheio de barrocazinha ainda. Não tá focando direito, né? Vamos ver se foca aqui na mão. Mas tá aí, ó pessoal. Focou bem pouquinho, mas focou. Cheio de barroca. E ela lixada, como é que fica a diferenciada? Ok? Aqui ainda vou tentar dar outra lixadazinha ainda, com uma lixadazinha mais fina, pra ver se ela fica melhor ainda. É isso aí. Vamos tentar ver se eu consigo fazer essa gaiola de 4mm. Pela primeira vez que eu tô postando no canal. Beleza? Falou. Deixa o like aí, curta, compartilha. Ativa o sininho aí. Beleza, pessoal? E teve uma galerinha aí que tá curtindo e tá fazendo playlist dos meus vídeos, cara. Isso aí eu agradeço. E muito. Tá ajudando bastante o meu canal aí. Beleza? É isso aí, pessoal. Agora, vou tentar ver se eu faço ela aqui. Essa parte da furação, que vocês já viram aí. Beleza? E vamos ver que vai sair essa gaiola. E vamos ver que vai sair dessa gaiola.